Tô muito nervosa, não tenho nem tempo pra contar o que é direito, mas talvez eu faça o trabalho hoje mais importante da minha vida, pelo menos consciente da grandiosidade, porque o BBB pra mim foi um presente que eu tava dando a uma amiga, né? Não era exatamente trabalho, apesar de ter um reflexo absurdo. Eu vou fotografar hoje a manchete da Capa, da Caras, o que é que tá acontecendo? Fazendo 11 anos de carreira esse ano, 2022, e terminar com esse presente, né? Hoje é 27, 6 de dezembro de 2022. O que é isso, meu cabelo? Tô indo fazer essas fotos no litoral sul daqui da Paraíba. Tô muito nervosa, muito nervosa. Acabei de tomar um chá de camomila. Saí de casa pra fazer esse trabalho hoje com a Juliette, que na verdade é o meu primeiro trabalho, trabalho com ela, né? A gente já fez fotos, mas foi sempre eu, como amiga, fotografando uma amiga. Eu tô muito ansiosa e muito feliz. Esse trabalho vai ser feito todo com gente daqui, maquiagem do Thaís Leitão, que é amiga de Juliette também. Eu faço as fotos, chamei um amigo meu pra me acompanhar, que é fotógrafo. Tô botando o pop da assistência, o pop do Jordi. Ele é um excelente fotógrafo, inclusive. Enfim, eu tô muito feliz. Eu acho que tá sendo um grande sinal divino, tá terminando o ano com essas fotos. O sinal que eu precisava. Deus sabe que eu precisava desse sinal. E eu tô nervosa pra cacete. Eu sei que eu tô falando isso repetido. Tudo aconteceu de forma muito natural e de passos lentos. O meu processo tem sido muito lento em vários sentidos. Até de aceitar que eu queria ser fotógrafa. Todo o processo de eu ter vivido o intercâmbio e sentir que tinha que ter voltado e voltar. E aconselho que aconteceu de eu morar com uma participante do Big Brother, que foi o fenômeno que foi. E eu olho pra trás e parece mentira. Passa todas as pessoas que já me ajudaram nesse processo, na memória. Pessoas que eu, inclusive, nem tenho contato hoje em dia, mas que tiveram que existir na minha jornada. E dizer pra minha versão de 11 anos atrás, véi, vai fundo. Tu não tem noção do que vai acontecer, mas só vai, sabe? De certo modo, alguma voz divina tenha me dito isso. Porque foi exatamente o que eu fiz. Fiz tudo muito no meu tempo, tudo com muita calma, sem pressa. Respeitando o meu processo até chegar na hora certa. Cheguei no backstage, tô aqui com o filho mais babado. A outra tá aqui. Ela parou de atacar, mas ela tá atacando. Tá aqui mordendo meu dedo. Ela tá virada no cão. A gente tá aqui reclamando com ela, porque a gente não ganhou o kit dela da Mundial. Tá chegando. Todos têm. É porque quem é de casa fica pra depois. Primeiro faz o cerimonial com o povo de fora e depois faz a cerimônia. Os de casa recebem depois. Não é assim? Aí aqui pro YouTube, que no Instagram eu gravei falando que... Jordi, fotógrafo renomado, de... Como é que você chama? De produtos? De gastronomia. E gastronomia. Eu falei no Instagram que ele foi diminuído. A posição de assistente me foi um escândalo nesse recinto por causa disso. Mas... Enfim, ele hoje vai ser meu assistente com muita honra. Pra mim, né? No caso. E é isso. De show. Aqui as roupas. Isso aqui só vai pro ar. Galera. Quando. Cuidado mais lindo aí, titia. Oi, pitiquinha. Oi. Ô, meu Deus. Vou até dormir. Eu não queria ele acordar, não. Thaís, vamos... A inquérito. Bota aí, inquérito. Eu vou botar. O garanto não vai ser a favor da gente. O povo não sabe nem o que é. A gente tem que explicar. Fale. Queremos que as pessoas intercedam por mim e pro Thaís. A gente é aquariana, faz aniversário agora em janeiro, não tem? Não, meu é desde fevereiro. Tá chegando no aniversário. E a gente quer saber se vocês acham que Juliette devia pagar lipo pra gente. Eu concordo. Porque ela tá dizendo que não tem dinheiro pra isso, não, mas... Eu tenho que pagar um diário, a doutor Glauco, e dizer assim, ó, pera e... Essas duas. Ele vai ter que fazer aniversário. A gente é de aniversário, o aniversário da gente tá chegando. Um dia todo. Pronta. E direção. Aí você vê que é uma vendedora ambulante. A Vidinski, ela tá arrasando. Sainha. Almoçamos, mas eu como sempre. Sou péssima produtora de conteúdo. Estamos aqui separando as coisas que vão. O provador vai, Débora Vidinski. Arrasou. Tu costurou? Foi. Poxa, arrasou. Ei, me vende? Eu que fiz. Me vende? A gente foi fazer as fotos lá em Coqueirinho, que é uma praia no litoral sul aqui da Paraíba. Só que a gente atrasou um pouco. No nosso cronograma. E a gente só chegou lá de 4 da tarde. Eu só tive uma hora e meia pra fotografar. O que é bem pouco, né? A gente começou as fotos no Cânion. Esse Cânion fica mesmo em Coqueirinho. Foi uma luta, gente. Porque a luz já tinha descido do que eu tinha imaginado. O vento tava muito forte, que é de ter um cabelo muito grande, né? O único só que eu ainda encontrei. Eu não gostei. É que a gente acabou não usando. E a gente ficou na parte da sombra mesmo. Dá dois passos pro tempo. Vou pegar a massa aqui. Mais leve. Colta a boca. Olha pra lá. Deixa eu ver pra mim. Fiz que a gente tem 5 horas aqui pra ficar se agraçando. Vai ficar do lado ou vai ficar no meio? Deixa o lado de cá. Deixa bem do lado, então. Vem se agraçando. Ele tava muito agoniada com o cabelo no vento. Mas valeu a pena a insistência em certas poses. A tal da foto. A posição certa. Quando ela colocou o biquíni vermelho, sabe? Quando você se sente assim, cara, é isso aqui. Nesse ensaio, eu praticamente não usei reabatedor. A onda de coquerinha é muito forte. Eu me molhei inteira fazendo essas fotos. Vai ficar raro? A vitória na praia. A vitória na praia. A vitória na praia. Essas mais bonitas. Olha esses. Eu tô muito feliz, cara. Olha essa. Essa porque ela vem não dá. Eu fiz só a coroza em mim. Só deu ela. Sensacional. Não. Juliette, curte fim de ano com a família e amigos da Paraíba. Obrigada. Fim de job. Tô aprendendo ainda. Seu apresentadora. Quero agradecer primeiramente ao meu cameraman. Que é horrível. Té foda. Tô muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Essa altura eu acho que o resultado vai ter saído. Vai ficar aqui. Ela tá ali muito chato também. Eu não sei falar. Só agradecer. Vindo é como é que a gente começa e como é que a gente termina A gente se joga, se entrega Para conseguir a... Agora isso foi justamente aquela foto Que... Não, eu não refaço não E fui filmar praia pra mostrar como é lugar Porque tem muita gente que não é daqui da Paraíba Pega ali o sol, o que... Eu tô na carreira E aí Tu tava se escondendo por quê? Porque eu tô sem camisa Eu tô muito feliz Obrigada, amiga Como é, Lara? Lara, depois do trabalho Eu queria lançar só atenção Porque eu tava meditando aqui Hoje é quarta-feira Eu fiz as fotos de Juliette segunda E ontem, em dois dias Mas principalmente segunda Ontem foi bem rápido Acabou acontecendo um acidente E a Pome já tava corrida A gente já tava sem luz E aí nas carreiras A gente tentando fazer alguma coisa E tentando também evitar tumulto Pra não aparecer muita gente E a gente não conseguiu fazer as fotos E aí uma caravela pegou ela Aí enfim Eu fui calcular No total Ontem a gente fotografou Dois minutos Mais de um certo Teve foto Resumindo Tendei deletar as fotos Tem umas duas horas Ainda não comi Tava fórica, muito feliz Foi tudo aprovado Um feedback super legal Principalmente de uma pessoa da assessoria Assim que... Ah, feia a noite O feedback dela Queria também agradecer A torcida do feedback Que sempre é muito legal Que eu tenho Toda vez que eu fotografo ela Meu sonho Enfim Tem muita gente Igual hoje no trabalho Que é um reconhecimento Assim pra mim Muito surreal E muito massa Obrigada 2023 Vem aí